É, apagacita, rapaz. É, bateu de óculos aqui. Ai, meu marido. Eita, Pinto, vai. Vai, Pinto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Opa! Gol! Eita, baitola. Ah! Vai jogar muito, pai. Eita, Pinto, entra na quadra. É tu que é ruim, desgraça. Ei, Levi. Ei, Levi. Vai lá em cima. Vai, Levi. Uma viva de... Vai, Cláudia. Vai, Cláudia. Luta. Racheira, Cláudia. Vai, Cláudia. Racheira. Aqui, Riane. Aqui, aqui. Uh. Vai, Vitor, vai. Se mete não, baitola. Olha o gol da Brenna. Olha o gol da Brenna. Olha o gol da Brenna. Ei. Gol! O Cadore Girls. Cadê que é a minha mãe aí? Que me apaixonou essa alegria. Viva isso aqui. Viva isso aqui. Viva isso aqui. Isso é culpa da misteriosa. Olha que coisa linda. Ô, Gandula. Chuma, Gandula. Ô, Gandula. Ô, Gandula. Ô, Gandula. Levy, garotão. Esporte de sul. Marido de sul. Ficante de jane. Ó, Mari. Jogueira. Bora, bora. Vai, Racheira. Vai, Bessola. Vai, Bessola. Morde, Bessola. Vai, Cláudio. Jogueira. Cláudio. Zagueira aí, ó. Que jogada de pivô Aí, ó, Brandinho, ó Aí, ó, Su Uh, é bem durinho Vai, vai, Mariano, vai, vai Arrocha Tá gravando aí É Repita Uh Volta, Su Volta, volta Tá morrendo aí Tá morrendo aí O Alevi, garotão Uh Aqui não Sai Sai Eu ia pegar a coluna Ah 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 Tá o gol Arrocha, vai Aí, Tayane, zagueiro Vai, Kayane Arrocha Kayane trocou os cabelos aí Os cabelos dela agora Uh Vai, vai, Mari Vai, Mari Linha de fundo Ative Uh Ó, nega, faz um gol aí É Vori Vai, Levi 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 Gabi! Go!